Música Salve a todos com a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém! Como autoriza o nosso amado e querido pastor Helio Medeiro, que conheço de longa idade, esposa também, família minha, por inteiro. É, eu sou de primeira linda de seu especial. E eu agradeço primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente e a ele, pela confiança de estar aqui nesta noite para falar de a coisa tão séria que é a palavra de Deus. A nossa lição, como é a minha nesta noite, é falar sobre o Espírito Santo na vida devocional. A lição, que estamos aqui, eu fiz uma olhada nela e passei na Pai na Guada, sem saber que havia um data-chogo. Mas a gente vai dar aula a partir daqui mesmo. Então, tudo o que nós vamos falar aqui, eu já digitei, passei aqui e acrescentei algumas coisas, inclusive os textos bíblicos da lição específica, coloquei aqui. E acrescentei alguns pensamentos que podemos usar também nesta noite para falarmos a palavra de Deus. E eu quero avisar de antemão, que eu fiz uma ligeira modificação, não no assunto, mas na cronologia, na sequência. E eu explico o porquê. O culto cristano, ele tem cinco elementos. Cinco elementos existem no culto cristão. A palavra de Deus é o primeiro elemento do culto cristão. Depois vem as ofertas, que são as quatro ofertas que o crente faz ao Senhor. A oferta, o vocáculo sacrifício, que é ceia, cântico, oração e, desculpa eu dizer, oferta, música, ceia, palavra de Deus e oração. São essas quatro ofertas. Então, com quatro ofertas, nós ofertamos a Deus, pela sua palavra que ouvimos. Portanto, sem palavra de Deus. Não pode haver nada nisso. Como é que se pode conhecer as coisas de Deus, se não for pela sua palavra? Como eu posso orar, se eu não conhecer a palavra de Deus? Até posso dizer alguma coisa? Me ajude o Senhor, abre a porta para mim, tenha a misericórdia de mim, cura a minha enfermidade. A gente só faz pedir, e muitas vezes se lamentar, se não conhece a palavra. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a orar. A palavra de Deus, ela nos dá a condição de aprendermos como nos chegar diante de Deus, para contarmos todas as nossas necessidades. Por exemplo, quando começo aqui, por isso que eu começo com a palavra de Deus, e depois a oração, e depois a adoração. E no primeiro texto da nossa revista, da nossa visão, o Espírito Santo nos conduz à meditação da palavra de Deus. O Espírito Santo conhece as verdades de Deus, como está escrito na primeira carta de Paulo Sorínio, capítulo 2, versículo 10. O que quer dizer isso? Diz o texto do Bíblio. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por que Ele penetra as profundezas de Deus? Porque é o Espírito de Deus. Assim como o nosso Espírito é o centro da nossa verdadeira, onde tem as nossas informações, que estão todas no nosso Espírito, a alma é o centro da direção, com o Espírito eu tenho conhecimento, com a alma eu pego esse conhecimento e me direciono. Assim o Espírito Santo, Ele é o Espírito de Deus. Todos os segredos de Deus, todos os mistérios de Deus, desde a eternidade passada para a eternidade futura, estão no Espírito Santo, o Espírito Santo as conhece. E Ele conhece os planos de Deus, porque é o próprio Espírito de Deus. Como é que Deus pode esconder os seus planos do seu próprio Espírito? É impossível isso. Agora, deixe-me dizer uma coisa a vocês, isso é tão interessante, que o único povo em toda a história da humanidade, que tem esse Espírito, é a igreja. Às vezes, nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, e até nós alegramos com Elíde, Isaíde, Jeremias e outros. Mas o Espírito Santo não morava neles. Não morava neles. O Espírito Santo os visitava. Por isso Ele disse, Veio a mim a palavra do Senhor. O Espírito se apoderou-se possantemente de santão. O Espírito Santo veio sobre Jefté, mas não morava neles. Estava sobre Ele, com Ele. E quando eles iam profetizar, a mensagem vinha a Ele, e disse, Veio a minha palavra do Senhor. Aí disse, Assim, viz o Senhor. Não era uma profecia como falada hoje. Era uma mensagem que Ele recebia, e dava, conforme a Sua palavra, o Seu conhecimento, o Seu entendimento da Víblia que ouvia. Portanto, o único povo, no qual o Espírito penetra as profundezas de Deus, tem esse mesmo Espírito, é a igreja. Agora, observe isso. Se todo o segredo de Deus, todo o poder que Deus tem, e Seu Espírito também tem, está em nós. O que é que falta em nós, então? Não falta nada. Os crentes do Antigo Testamento, vinha a Ele a palavra do Senhor. Nós, os crentes, temos o Espírito que mora em nós, temos a Bíblia conosco, temos o púlpito, e temos o conselho de os irmãos, diariamente, para seguir nessa caminhada até o céu. Paulo diz, foi dada a graça de anunciar. Paulo diz que, sobre esse Espírito, que penetra as profundezas de Deus, ele conhece o mistério de Deus. Ele diz que foi, dada a graça de anunciar a Ele, a Ele foi dada a graça de anunciar, a rei dos gentios, por bem do Evangelho, com as riquezas, e com o princípio de Cristo, e demonstrar a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, esteve oculta em Deus, que a tudo criou. Ou seja, os segredos, que revelaram a Deus. Falou, aquilo que o ouvido não viu, que o olho não viu, não subiu o coração, Deus viveu pelo seu Espírito, é o Evangelho, que é a riqueza dada a nós. Aí Paulo diz que, este Evangelho, que estava oculto lá, em Deus, dentro do eterno passado, que mesmo os profetas, profetizando, sobre esse tempo, não entendiam, nem o que queria dizer, e nem o que tempo era esse. foi dado a Paulo, e ele revelou esse Evangelho a nós. E sabe o que ele diz? Que a igreja vive esse Evangelho, e os anjos, fazem da igreja a sua universidade. Efésios 13,10. Como a igreja, vive o Evangelho, pelo Espírito Santo, e ninguém, humanamente, pode viver o Evangelho, que vive o Evangelho, é o Espírito Santo, no treino. Quanto mais lugar, se dá ao Espírito Santo, mais esse Evangelho, é difícil. Quando você vê, alguém, que não está, vivendo o Evangelho, como ele deve ser, é porque o lugar, que ele está dando, ao Espírito Santo, é muito bom. Portanto, quanto mais, lugar, der ao Espírito de Deus, mais se vive o Evangelho. Porque o Espírito Santo, encoraja, ilumina, dá fé, abramente, determina, impulsiona. Por isso, Paulo diz em Efésios 13,10. Para que agora, pela igreja, as muitas formas, da sabedoria de Deus, seja conhecida, dos principados, e potestados do céu. Isso quer dizer, irmão, muitas coisas, abrem, abrem um leque, de assunto, para se comentar. A primeira delas, porque, Deus não conta, ser bem, mas não. Não. Mas, observe, para que agora, pela igreja, as muitas formas, da sabedoria de Deus, seja conhecida, dos principados, e potestados, dos céus. Logo, os anjos, quando querem conhecer, a multifacentada, da sabedoria de Deus, as muitas formas, da sabedoria de Deus, ele olha para a igreja, e estuda, Deus, através da igreja. Quem pode glorificar, o nome do Senhor. Um povo, que não dá lugar, ao Espírito Santo, o exônimo, não pode aprender, muito de Deus. Quanto mais lugar, se der a esse Espírito, se jogar, nos braços de Deus, o Espírito Santo, aprende mais de Deus. Assim, o Espírito Santo, revela a pessoa de Deus, pela palavra. As pessoas, muitas vezes, pensam, eu lá, às vezes, no seminário, eu digo, quando eu, leio lá, quando Jesus estava no cenário, que Filipe, disse a Jesus, Senhor, morta-nos o Pai e Basta, eu digo, é o destino, aí eu vejo o Filipe, muitos crentes de hoje, quando a gente chegar no céu, vai ver Deus, sentado no pão, eu pergunto a ele, já que você quer ver, nos ditadores, para eu ver Deus, para conhecer, eu disse, não precisa, olhos para conhecer, olhos só revelam a cor e forma, os olhos, você só tem conhecimento, das cores, e das formas, por isso, Jesus disse a Filipe, tanto tempo, eu tenho estado convosco, e você não me conhece, você agora, é que parece, quer ver a figura, a imagem, do Pai Celestial, dizendo, que basta isso, para conhecê-lo, não, não Filipe, seus olhos, jamais podem, entender Deus, por isso, Filipe, quem vê a mim, vê as minhas obras, vê o que eu pratico, vê o Pai, Filipe, na verdade, Filipe estava com curiosidade, é o que muitos crentes têm, curiosidade de ver Deus, aí, para satisfazer, eu disse, olha, se eu nunca enxergar, a Deus do céu, e compreenderam perfeitamente, para mim, está bom, basta-me isso, Filipe disse, basta ver, Pai, eu disse, basta-me conhecer, como aqui, nós podemos ter, uma compreensão, em parte de Deus, e não, uma compreensão total, porque, o infinito, não pode, conter o infinito, lá no céu, quando tivermos, o corpo de Cristo, a medo de Cristo, porque, nós somos, o corpo de Cristo, e muitas pessoas, ficam, ah, às vezes, pensam, corpo de Cristo, sim, 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 todo mundo sabe, que o sangue, que está em uma cabeça, está no corpo, se cortar a cabeça, de alguém, colocar lá, e pegar a cabeça, de outro lado, aí, vai levantar, o DNA do corpo, não vai bater, com o DNA da cabeça, porque, o DNA do corpo, tem que ser igual, ao DNA da cabeça, e a Bíblia diz, que Cristo, é a cabeça da igreja, logo, o DNA da igreja, é o DNA de Cristo Jesus, a negação, que o homem Jesus recebeu, em Arte 10, 38, que diz, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, e com o poder, o qual andou fazendo o bem, e curando a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, é a mesma unção, que Cristo, promete em Atos, um boi, por isso, a unção de Jesus, é a unção da igreja, o DNA está, um pelo outro, não pode, não há, como rejeitar, a cabeça, que é Cristo, jamais, vai rejeitar a igreja, porque o DNA, é o mesmo, quem pode, nós, por isso, diz que o Espírito Santo, é quem nos revela a Deus, através da sua palavra, e um dos textos, mais interessantes, da citação, mais interessante, que eu vejo nisso, irmão, às vezes as pessoas gostam, de história da Bíblia, mas também gostam, mas a Bíblia, antes de ser, um livro de história, ele é um livro, que revela cará, se você olhar, ler o sermão do mundo, você vai ver, que Jesus, está ocupado, em revelar caráter, em buscar caráter, porque chamada, não é, baseado, em coisa boba, não, primeiro ponto, para alguém, ser chamado, por Deus, para a sua obra, é o caráter dele, é, vocês já viram, o que foi que Moisés estava, Moisés criado, em toda a ciência do Egito, no abençoado de Deus, no capítulo 3 de Egito, diz assim, depois de 40 anos, e Moisés, pastoreava, o revólio do seu surro, peraí, como é que é Moisés? você com todo esse conhecimento, você ainda é empregado, o seu surro é, eu não tenho, nenhuma ganância, pelo que é do meu surro, a Deus diz, eu quero esse camarada aí, para trabalhar para mim, ô glória a Deus, ô glória a Deus, caralho, disse que Abraão, antes de Abraão, está pronto, Abraão saiu de Arã, nos 75, foi pai dos 100, 25 anos depois, com os 25 anos depois, ou seja, 50 anos, que depois que saiu de Arã, levou o Isaac para ser embolado, mais ou menos por aí, mas antes disso tudo acontecer, logo que ele saiu de Arã, Deus vai lá com ele, e disse, tenha conhecido Abraão, e sei que ele ensinará a minha lei, a sua descendência, mas olha para ele, é o único homem na Bíblia, em que Deus está testemunhando, antecipado do seu caráter, aí uma vez, eu leio isso, que entusiasmar, disse, mas senhor, por que é que um homem, que fez aquela besteira, ele disse, ele disse, olha, você e os homens, é que tem o vício feio, de castigar as pessoas, porque erram qualquer coisa, às vezes as pessoas erram, tentando acertar, às vezes as pessoas erram, querendo acertar, e vocês homens, sentam com o velho, e o filho, a vida vai lá o prato, com 7 anos, quebrou o prato, e nem ainda, porque quebrasse o prato, ela estava tentando lavar, ah mamãe, eu não quero saber não, estou no cudo na minha vida, estava tentando lavar o prato, não estava tentando quebrar o prato, estava tentando lavar, aí o Espírito de Deus perguntou a mim, você já viu Abraão, depois que ficou pronto o vício, só como é que eu vou castigar um homem, que erra, tentando acertar, senhor, não falta mais uma testemunha, no seu filho, leva dentro, Pedro se escondeu, ficou todo o muço, todo o pião, pelo canto da parede, minhas unhas, e eu disse, diga Pedro, que eu vou encontrar com ele, na Galileia, esperando a reprimida, cadê? Pedro negou, tentando acertar, salvo 91, eu fico entusiasmado com o salvo 91, a gente está meditando a palavra, a devoção da palavra, salvo 91 começa assim, que a vida escondeu do autismo, a sombra do impotente, descansará, e ele disse, ele é meu Deus, os escribas para copiarem esse salvo, logo nos dois primeiros versículos, ele escreveu todas as palavras comuns, com a pena comum, mas quando chegava no nome de Deus, era uma pena de ouro, além de ele tomar um banho, ele lavava a pena sete vezes, logo nos primeiros versículos, o escriba tomou quatro banhos, e ele lavou a pena sete e oito vezes, mas o salmista, ele continua falando, exaltando Deus, com uma compreensão extraordinária, lembra do salvo 91, o salmista tem compreensão de Deus, por isso que deu lá no versículo 14, 15 e 16 assim, pois que tão encarecidamente me amou, sabe o que é amar encarecidamente? Amar ardentemente, Conhecer o meu nome, sabe o que é conhecer o nome de Deus? É conhecer o caráter de Deus, porque Deus não tem nome não, Deus não tem nome, todos os nomes de Deus, revelam aquilo que Ele é, porque Deus no antigo testamento, foi conhecido por Elorim, Elshadai, Adonai e Eruvá, o Eruvá, Elorim, Deus criador, Elshadai como poderoso, Adonai como verdadeiro, e Eruvá, salvador, redentor, purgador, a revelação foi progressiva, por isso que o salmista, antes de chutar, ele diz assim, não é mais o salmista, é Deus usando o salmista em profecia, dizendo assim, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, coloei no alto é tiro, porque conheceu o meu nome, e olha, amado, mas outra coisa, nós só amamos quem conhece, as pessoas vão dizer, foi amor a primeira vista, ele ainda dá dor, não tem amor a primeira vista, tem empatia, é empatia, é empatia uma coisa, amor é outro, amor ele faz, ele é propósito, ele cresce contente, quem ama a sua esposa, é mesmo que está lendo um livro, um conjo de os corpos, quem ama a sua esposa, é mesmo que está lendo um livro, bom, gostoso, que é ansioso para concluir, pena que vai se acabar, todo dia leva a paz, e virou, meu Deus do céu, está já se acabando, porque gosta do dinheiro, por isso a gente só pode amar, quem conhece, por isso que o novo convertido, eufórico, pula de um lado para o outro, para conhecer o senhor, tem que andar com ele, estar com ele, passar com ele, ser humilhado, desonrado, pisado, mas morfadeado, com ele, e eu lhe responderei, os irmãos lê, repetindo, salmo 91, 3, 1, versículo, vai ver que Deus exige, três coisas do crente, e dá oito bênçãos, dá oito, vitórias, oito, é preciso, três coisas, amar-o ardentemente, conhecer o seu caráter, que ele nunca falha, invocar, invocar, e o senhor, e o senhor, oi Deus, eu sei, quem tem o crido, quando a coisa, quando a coisa, está ruim, quando a coisa, está difícil, às vezes, quando a coisa, fica difícil, nós nos custamos, é nos diminuir, diante de Deus, o senhor, eu sou um zero à esquerda, você não é zero à esquerda, nada, não senhor, você não é zero à esquerda, você não é pano de papel, você não é barata, você não é um misericórdia, não, 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 está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, 10, os anjos dizendo para Jesus no céu, neste momento assim, que não é de tomar o livro, desatar seus céus, porque foste morto, e com teu sangue, e com prática para Deus, homem de toda a tribo, na santa língua, e os fizesse reis, e sacerdotes, e eu acredito nisso, eu vou dizer o que agora? Eu vou te reclamar, quando nós reclamamos, reclamamos, porque nós sabemos onde estamos, porque fé, além de ser o firme fundamento das coisas, que não se sabe, não conhece, mas que tem certeza que ela existe, fé também, conhecer, concordar e confiar, é fácil isso, conhecer a Deus, concordar com Deus, e confiar em Deus, confiar no seu caralho, mas está ruim, o que é que tem? Está ruim, mas ele vai chegar, vamos falar, que negócio vai aí, vai para outro caminho, observe isso, as pessoas reclamam, nas suas lutas, o pecador, ele sofre duas opressões, ele sofre, tribulação e tentação, porque desde que a pessoa nasce até morrer, ele é atribulado, e quando ele tem entendimento, ele passa a ser tentado também, pecador, crime, são três, crime é atribulado, tentado e provado, pior do que o pecador, só que o pecador não tem esperança, mas a vida disso, mas os atribulados, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as lida de todas, e para os tentados, primeiro é de Coríntio, desde 13, não veio sobre vós, tentação se não bana, mas que ela é Deus, que eu não vou deixar ela ser tentada, acima do que pode suportar, antes conspira o sangue, na grava, eu estou citando Bíblia, porque é a Bíblia que a gente toda responde, não é na astrologia, eu acho, eu entendo, você entende de uma maneira, a vida de outro, e provação, o mundo que o negócio é assim, está comendo o pão que já amassou, aí alguém veio dizer para mim, está comendo o pão que já amassou, o pão que já amassou, eu passo manteiga e como, agora que Deus amassa meu filho, só mastigando, muito e bebendo muita água, que a gente pode glorificar o Deus na glória, ninguém, as pessoas, às vezes está afligido, pensa que está provado, está afligido, pensa que está provado, aflição é aflição, mas eu estou tão doendo, a provação é não, o corpo adoece, mas eu estou com o calor, que provação, que provação, que desde que Adão pegou, que essa natureza está amaldiçoada, nós vivemos em um mundo amaldiçoado, nós vivemos, numa dimissão amaldiçoada, portanto, todas as lutas que vem com frente, a consequência da terra, reivindica, Deus criou a oração, às vezes o aluno pergunta, mas o senhor diz que Deus sabe de tudo, e por que a gente tem que orar? Porque a oração é para virar cativeiro, porque a oração de um justo, pode mudar em seus efeitos, se ele estiver sofrendo, o aluno pode ir ao cativeiro, é bem do crente, enquanto não chegar a época, de mudar o cativeiro, vai orando, vai cantando, vai chorando, eu tenho que ir ao cativeiro, é assim lá em 8 de Romano, a partir do versículo 18, por quantas aflições, que temos que passar aqui, não pode ser comparada, com a glória de a minha filha, o chefe disse lá, em João, se não me fará demora, 2 e 15, é por aí, vocês vão chorar e se lamentar, e vocês vão chorar, eu não vou esconder de vocês não, vocês vão chorar e se lamentar, mas eu também vou diga, da mesma maneira, que como uma mulher dá para dar a luz, que as coisas começam a apertar, e ela começa a acreditar, e a sua irmã, e a cabeça e malgrina da vida, quando dá a luz ao varão, ela canta, se alegra, e vive, sabe o que é isso? É promessa, que depois de cada luta, a vitória chega, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, repetindo, então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro, que mostra caráter, caráter de Deus, caráter de Deus, um crente, que não conhece, algo que está ao seu redor, no qual ele vive, vitamina de Deus, e só pode conhecer, pela Bíblia, você não pode conhecer como um conto de café de carochinha, não eu tive uma revelação maravilhosa Deus me disse, ele mostrou uma luz um olhar, uma luz tão grande ela dava um pipoco e clareado e aí, o que é que tem isso? outra disse, irmão, só eu tive uma revelação que foi uma pia cheia de prato isso é pesadelo, né? a revelação principal é a Bíblia um dos melhores livros bíblicos pra gente conhecer o caráter de Deus do diabo é Jó as pessoas fazem um bicho um papão com o livro de Jó é desinizando o homem muitos de nós tem esse defeito de desinizar homens bíblicos bota ele no altar ó, que homem extraordinário a igreja católica fez isso teve medo de ir a Jesus porque por causa dos seus pecados ele começou a colocar a ser fúmula é só um porme daniano é só não sei o que é uma linda pis aí quando vir a mãe de Jesus não deu vamos pedir a ela para ela resolver essa questão coitadinha você vai pensar em que tem crime porque repetindo nós somos reis sacerdotes assim no livro de Jó quando a gente não observa qual é o problema do livro de Jó tem alguém que escreveram com a Bíblia olha, olha aí para contar muita história da igreja não, senhor tem a sua história mas tem nas entrelinhas e nas entrelinhas das entrelinhas tem a sua quando a gente pega o livro de Jó primeiramente deu a cabeça o homem mais justo fiel temendo a Deus e vieram as mal na terra não tinha outro para ele vocês estão pensando que essas palavras estão aí em fome Deus está dizendo que esse homem era o melhor que tinha na terra era o melhor que tinha e Deus quer mostrar defeito nesse homem e a Bíblia mostra defeito mesmo para ter que com tudo isso ainda não estava quando Deus queria quando ele no primeiro capítulo mostra no primeiro e segundo capítulo mostra o caráter do diabo que é matar, roubar e destruir ali o caráter dele está explícito disse que quando ele tocou nos bens de Jó pode ver no capítulo primeiro quando Jó viu que estava tudo perdido ele rasgou as vestes e se cobriu de cinza mas a coisa fortificada até aí era muito boa mas aperta a paz ele vai ter que dar um suspiro para dizer o que tem lá dentro da alma dele e o senhor pensa que Deus não sabe chamar a crê e dar um apertuzinho para ele botar o que tem para fora nada provação é justamente para isso para nós conhecermos nossos caráter nosso caráter e clamar a Deus nessas falhas por isso que ele disse vigiar e orar opa vigiar o que? vigiar eu mesmo vigiar minhas falhas se eu não conhecer minhas falhas como é que eu vou orar para Deus se eu não conhecer onde é que eu erro e onde é que eu erro 1 Coríntios capítulo 10 versículo 6 a 9 5 males está dentro do homem idolatria ganância prostituição rebelião inauguração dessas 5 coisas ruins do homem a ver o carro é bom em não se prostituir mas é ruim mas pense no jurador então eu vou arrependimento eu não abrigo é uma fofoca eu gosto disso mas tem que conversar agora não olha alto não com o vizinho eu não ouvir porque vai ser o problema tem que dizer a ele conversar com ele eu tenho que me conhecer daí Jó mas quando é no capítulo 2 que toca no corpo de Jó vocês vão observar disse que Jó nunca chegou com a sua boca peraí antes ele disse que Jó nunca fechou nem ficou mal e adorou mas agora disse que só ele não pecou com a sua boca e a gente peca porque com pensamentos palavras e obras estamos vivos que lá dentro Jó estava perto tão perto que quando os amigos dele chegaram ele passou 7 dias sem falar com ninguém e aí aí ele arquitetou os irmãos ainda prestem atenção o capítulo 3 ano 32 31 de Jó é só reta e treca os três ali você é assim ou não sou assim você é assim ou não sou assim Jó diz aí entra em 1 o capítulo 32 até o 37 ele ainda dá uma chuva de palavra e conselho a Jó disse você está errado Jó pode eu ler no capítulo 38 versículo 1 aí Deus entra quem é esse que encontra o conselho quem é esse que quer ensinar pra arragar aleluia quem é esse que quer dizer a mim como eu devo fazer literalmente no lebraico está escrito assim bota a tua armadura homem e vem brigar comigo eu com Deus vem pra ver quem é que tem razão é como se ele dissesse assim eu te conheço Jó lá dentro da alma Jó aqui lá no capítulo 23 ele disse ah seu encontro dele o crente angustiado ele disse ó se eu vi esse Deus aqui agora ele disse eu olho pra frente não percebo que lá não contente na esquerda não vejo pra trás também e Jó ficou ali aí quando Deus fala no capítulo 38 mais na frente ele diz botei a mão na minha boca sem poder dizer nada por quê? porque Jó viu que tinha falha tanta falha que no versículo 5 capítulo 42 ele diz eu ouvi a falar olha mas eu aprendi uma lição grande que agora eu vejo quer ver a prova que ele ficou bom daquela doença que eu não sei qual era nem a quantidade que era é o versículo 10 é o versículo 10 quando os amigos de Deus estavam longe disse volte pra Jó orar por vocês senão eu mato vocês aí tem crente que chega olha aqui glória a Jesus o inimigo vai ter que se humilhar é o versículo 10 sabe por que Deus mandou aqueles amigos voltar porque tinham mexido com o ego de Jó tinham irritado Jó tinham humilhado Jó desonrado Jó volta e Deus olhando aí certamente Jó Deus mandou o Senhor a por mim para não me matar a noite tu ora Jó aí isso é herente daquele mel que as pessoas comem é o sabor do mel que você vai cantar vai vai isso é herente e Deus virou o cativeiro de Jó por morar com seus amigos por que? porque quando quando Jó orava Deus olhou para o coração e Jó o que é? ele perdoou? ele tem mágoa? ele tem alguma coisa que aconteceu? ele tem não então viram o cativeiro dele agora então a Bíblia está dizendo se eu oro ou tem mágoa por alguém mas ficando nesse cativeiro está difícil de sair é a Bíblia que diz é a devoção é o grupo da devoção por isso ainda outras coisas poderia ser dita por exemplo na primeira carta de Paulo Sorrindos quando a gente olha lá no capítulo 12 versículo 4 5 e 6 diz no versículo 4 que é o Espírito Santo é o que opera na igreja o Espírito Santo solta quem está cheio o Espírito Santo não é peito vazio não não ele pode cantar na na o povo que coisa maravilhosa mas o Espírito Santo está operando se não tiver cheio não opera se for orar assim que tiver cheio fica aquela santa sai assim no centro ai tem um pouco cuidado o copo da banca olha então cuidado a banca está seca encosta o gelo para lá encosta o gelo para cá e se arruma todo está sem a braça o Espírito Santo não está operando em outras palavras o Espírito Santo só usa quem é cheio quem está cheio Jesus é o trabalhador para chamar o nosso pegueiro mas o mesmo senhor é o senhor que dá o ministério Jesus chama a pessoa para o ministério quem escolhe pessoas para trabalhar na igreja é a igreja porque a igreja é sua noiva logo é ele que escolhe mas no capítulo versículo 6 capítulo 12 1 Coríntios é Deus que opera tudo e todos mas o que quer dizer isso significa que Deus opera com quem está cheio opera com ministro que ainda não é ministro opera na vida do pecador opera com o percebejo com o dado com o prédio com o prédio revela o pecador que o dino na boca delusou na visão ele faraó teve a revelação a mulher de Pilate Deus falou não diga teu marido que não ponha a mão na causa desse justo aleluia e ainda mais abrindo a boca da jumenta e a jumenta deu condição a jumenta a jumenta porque você está batendo de mim rapaz ninguém sabe quem era o jumento dos dois porque ele estava tão certo ele vai acabar e a jumenta teve uma visão e tem gente que pensa que visão é dom a mesma pessoa pensa que visão é dom aí falou não saúl visão é dom não é não saúl não é visão é eu digo não se visão fosse dom a burra de balalão tinha um dom de visão era cheio é uma operação de jeová quem pode não ficar de dar quem pode a oração a bíblia diz que o espírito santo ora conosco sabe o que alguém um leófito em relação a Deus eu fiz muitas viagens das bandas do sudeste eu conheci a irmã Rita sabe essas irmãs que negada essas irmãs que não cuidam para coisas da terra embora tenha tudo o negócio dela é Jesus é o meu Deus e o jovem lá que é o ano de 80 nordestino que lá no sul o nordestino é conhecido como canela de fogo a luta dele e a irmã Rita mexendo aquele feijão preto o rádio gostou cheio do lado do alimento fala um subjetivo aí a irmã Rita vai no exercício tem ciclo de oração que começa a orar de 5 horas da manhã vai até 11 ela continua mexendo o feijão mas demorou será que eu disse alguma coisa que ele sagrado ela pensou lá tem hora mas eu não oro não só que meu Deus e ela impõe o meu subjetivo inclusive eu fui curado ela impõe o seu alimento ela fez em mim Deus usou essa mulher avisava poderosamente a dor do meu senhor era do homem não não sabe ficou demorou se eu converso com ele ele é meu amigo a partir disso aí eu aprendi a conversar com Jesus aí eu chego pra ele ele conversa com o meu ador ele olha meu amigo eu quero dizer um negócio assim eu não ando muito bom no negro não eu ando tão chato eu to uma cabeça que é que o lado tem um problema mas tem uma coisa mas eu não sei não é essa afeição da vida que vai me desvirtuar da minha visão aí eu rogarei o pai e ele cuidará o consolador para que vire convosco para sempre esse outro consolador não é mais um apenas é o outro que está com ele porque quando Jesus estava na terra Jesus era a cabeça e é a cabeça Jesus ia na frente falava pelo discípulo curava pelo discípulo todos os problemas que a vinda era Jesus que resolvia que ele era a cabeça quando Jesus ia subir que ele ia subir ficaram todos preocupados eu vou mandar um outro só certo como é senhor? ele vai morar dentro de vocês morar dentro? ele não vai não vou ter uma na frente andando não ele vai estar dentro de você tudo o que eu fiz curei os enfermos o sem demônio visitei hospitais essas coisas o que vocês aí vão fazer? quando tiver me dando a unidade é você que vai fazer está certo senhor aí a gente vê hoje uma coisa interessante trabalhei muitos anos em campanha de evangelizadora e na campanha de evangelizadora a gente dirige a gente assim domingo que vem a gente vai para aquele terreiro de macumba viu irmão? é fulano, fulano, fulano fulano e irmão a equipe de ser terreiro de macumba consagração e domingo prova é maluco tem vez que na segunda-feira pense-se até chegar do negritado que aflição meu Deus eu tenho de macumba vai na frente vai na frente tudo que dá para a vida acalem no lugar dos cremes de morar sabe o que ele vai dizer? eu vou dar quem vai é você eu disse e por todo mundo eu disse mimando por todo mundo se você for eu for se você não for também não for quem pode eu disse eu disse eu disse então quando a gente olha para Romano como o irmão lê aqui Romano há três genitos do livro de Romano três genitos o genito da criação o nosso genito o genito da inscrição são três porque a criação genito já vimos aqui quando Adão criou a natureza diz aqui a Bíblia usa suaviza a palavra entregou a vaidade mas Deus disse Adão maldita é a terra por causa de você então a criação rende se flora se apeleia para voltar ao seu que era mas só vai acontecer isso quando acontecer a primeira que é o nosso o nosso gemelo nós gememos para que saímos deste problema que é vida na terra vida na terra quando o nosso corpo for ser transformado num corpo semelhante ao de Jesus conforme o Pílpio 3,21 transformará o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao dele deixa eu adiantar uma coisa a vocês interessante é um corpo sem sangue o corpo de glória não tem sangue é a vida de Deus naquele corpo o corpo é que Deus o corpo é um corpo roto que Deus energizou com a construção e ele ressuscitou quando nós tivermos um novo corpo então a natureza também será abençoada será regenerada por isso que os TJ dizem por aí que o mundo fica ali verão passa com alvênia ali a gente tem o mar a natureza ali vai aplacar a ilha da maldição no reino eterno vai para o para o Deus vai fazer outra terra não se você ler o primeiro segundo capítulo de Gênesis vai ver assim e Deus viu que era bom e Deus fez e viu que era bom se Deus viu que era bom quem vai mandar para fazer outro não era bom ele vai reciclar porque era bom o homem tornou mal ele recicla ou Deus não pode fazer isso o mesmo corpo que eu tenho é o mesmo corpo reciclado deixa eu dizer uma coisa para lembrar nós qualquer defeito físico será corrigido no novo corpo perfeito perfeito o pecador morreu cego ressuscita cego morreu sem braço e perna ressuscita sem braço e perna agora imabir coitado no laço do fogo sem braço sem perna e cego que problema corpo de indomínia nosso corpo e tem uma coisa a beleza que nós teremos ela vem do céu aí as pessoas que se acham feliz amém senhor assim o gemido da natureza só se acabará quando o nosso gemido também se acabará quando o nosso parê pará de gê a natureza também pará porque Deus corre na vida mas enquanto isso não acontece o Espírito Santo que está em nós gemem em nós mas o que é isso gemem em nós porque quando a gente olha para os dois espirituais o primeiro dos dois espirituais chama-se variedade de línguas essa variedade língua não é sonho bonito não aquele irmão que falou uma língua tão bonita eu queria ter uma língua daquela que a pessoa pensa que é língua sem ser línguas estranhas são para quatro propósitos específicos propósitos da variedade de língua a primeira é sinal para o pecador similar àquela de capítulo do diálogo enquanto eles falavam a glossolalia dentro do cenário observa isso a glossolalia está no capítulo 16 de março falarão novas línguas línguas nunca ouvidas então aquela língua no capítulo 16 foi falada dentro do cenário mas o pecador ouviu na xenolalia língua deles o milagre foi tão extraordinário que eles falaram língua existindo dentro do cenário e 16 afônio lá de fora para cada língua escutou na sua própria dúvida audívelmente assim língua estranha sinal para o pecador para a interpretação o camarada está falando comigo o irmão está falando línguas estranhas e está orando lá na mente porque ele não está falando com o pensamento está falando com as coisas vocais aqui quando ele fala língua com as coisas vocais aqui na cabeça está pedindo as respostas ao senhor para alguém interpretar o senhor se ninguém aparece para interpretar ele ora para ele interpretar se alguém não vê interpretação para ele ele baixa ou ele todo se cala tudo diz aí terceiro mistério com Deus quem fala língua fala mistério com Deus mistério com Deus é a mesma palavra de mistério do evangélico Paulo olhava o antigo testamento e querendo escrever alguma coisa olhava dizia que tipo coisa profunda o senhor me revela isso aí quando ele orava o espírito orava o espírito santo mistério lá o espírito dele reclamava ao senhor do céu e ele pedia a Deus o espírito santo mistério falava o segredo do evangelho ao pai e Paulo depois parava e dizia mas senhor que coisa lá na vida até que ali isso foi revelado chama-se inspiração a revelação é o conteúdo a inspiração é o veículo e a iluminação é a compreensão que nós podemos ter e o quarto é gemido nas primeiras não é aquela pessoa que está olhando hum hum isso é gemido de dor gemido né primeiro se você é batizado com o espírito santo e gosta de orar e ama o que você faz alguma vez já caiu de joelho sem esperar vai orar para dormir dá alguma boa noite daqui a pouco você pede o espírito todo o que está acontecendo pensando É que você está orando O Espírito Santo está gendendo Por alguém ou por você mesmo Em algo que você não sabe Gemidos inércitos para eles Sem expressão Glória a Deus O maior cristão é armado Nós temos um guarda dentro E o outro lado fora Dentro está o Espírito Santo que vigia A minha consciência Quando eu quero pensar Opa, você não é por aí Está certo, seu Espírito E do lado de fora Tem o anjo Vem sem pagar nada A gente tem Sem que não é lado dele E sem que não é lado de fora E aqui outras coisas Sou da adoração Eu só posso Adorar Se eu souber Eu não vou adorar Tem pessoas que vai Que está enganado Olha, minha majestade eterna É suprema Benebrástico das coisas Inconceptíveis Que ninguém não tem É mistério É mistério Se é mistério É mistério Você nem sabe Não tem Não tem É mistério Mas o que é que tem Que é mistério Se é mistério Nem toca no assunto Mas não é mistério É mistério Adoração É dizer a Deus Que nem Eu só posso dizer a Deus Que nem Se eu tiver conhecimento Só me dê Se eu não passo Porque eu estou ouvindo Tu és Deus Tu és grande Tu és Deus Eu tenho que orar Pela Bíblia Eu tenho que conhecer Eu às vezes Ou você chega Cansado do trabalho Vem para oração E você vai orar E está Um problema lá E você cai Porque não pensa Não lê Bíblia Não lê nada Mas se você está Com a Bíblia Senhor Eu li na tua palavra Está escrito Na tua palavra É um filho E se tudo disser Que é assim E o defunto Se levantou Eu não estou pedindo Para ele Não está de fundo não É para curar A minha mãe O meu pai O meu filho Ou quem quer dizer Ele faz a pedida E assim Reconhecer Que é nosso soberano Se você olhar Todas as orações Dos grandes grupos da Bíblia Começaram com a oração Ah Quando nós oramos Adoramos Temos que adorar Se eu for orar Tem pessoas Galera Não acabou-se mais Porque hoje A igreja Graças a Deus Está muito mais destruída Sempre foi Está bem mais destruída As pessoas gostavam De botar um dinheiro Dentro da Bíblia Uma cartinha Para Jesus Dizendo aí Os problemas O que que é isso De a vida ser Eu achava engraçado Os demais irmãos Por que a senhora Boteu isso dele Para ficar Tertinho de Deus Isso aí Não resolve nada É a mesma coisa Da pessoa ter A Bíblia aberta No Salmo 91 Não é assim? Eu tenho uma Bíblia A Bíblia Aquela Bíblia bonita Com a bíblia dourada Com a fita no meio Porta em cima Em cima de uma mesa Bíblia de colcheia Coisa linda Do Língua A Bíblia do Salmo 91 O Salmo 91 Não é assim? Não procura ninguém Não resolve nada não Não, não Quem resolve é o Deus Do Salmo 91 É o Deus O Salmo E não o Salmo Por isso Se eu sei O que está escrito O Salmo Eu vou ao Salmo Portanto Adoração Quando a gente olha Para Davi Davi era um homem Que adorava imensamente Quando Davi Instituiu os cantores Na época Fiz uma coisa Extraordinária Ele separou Quatro maestros Azar Jerotun Emão E o mestre Dos mestres Que era Querenias Depois ele chamou Vinte e quatro maestros Que era filho De Jerotun Azar Firmado Vinte e quatro maestros Depois ele chamou Duzentos e oitenta e oito maestros Todos esses homens Eram músicos Tocados e cantados Então eram quatro Mais vinte e quatro Mais duzentos e oitenta e oito Depois ele chamou Quatro mil cantores músicos Então os quatro Eram mestres de vinte e quatro Vinte e quatro Médicos de vinte e quatro Vinte e oitenta e oito E os duzentos e oitenta e oito Médicos de vinte e quatro Médicos de vinte e quatro Foi o que Davi fez Em Jerusalém São três montos Montos das Oliveiras Montos Calvário Montos Sião Montos das Oliveiras Foi onde Jesus O monte Calvário É onde ele morreu E o monte Sião Era o que Davi Fez o tabernáculo Davi Davi colocou A Arca da Aliança Lá no tabernáculo E pegou Esses vinte e quatro maestros E colocou Vinte e quatro Como doze horas Tem um dia Doze horas Tem a noite Ele se envolviu E oitenta e oito Dividiu Em vinte e quatro Grupos de doce E colocou Cada um Desses vinte e quatro Sobre doce Para cada hora Do dia Tocar dentro da arte Assim Após sessenta minutos Saia um grupo Entrava outro E tem uma coisa Saia de costas Tocando O que fosse Porque ele não poderia Faltar louvor Diante da Arca da Aliança Porque a presença De Jeová estava ali Olhe sério Como é lindo Cantar com o Senhor Tocava 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 ali Quando Davi Estava com um problema Sabe o que ele fazia? Ele corria Para o tabernáculo Davi era profeta Ungido com o Espírito Santo Deus usava Davi Ungido para governar E ele era educado Ele chegava Davi era Toca aí No campo novo Já sabia a nota Da voz da vida Davi estava lá Se enchei Lembra do tocador De que é o Ezeu Chate Cão Tangei Começou a tocar O Espírito Santo Sobre ele Veio É assim Assim quando Davi Pesado Davi Se encheia do poder Davi se encheia O problema estava lá Filho seu Problema traidor Dentro do rei Foforzalhada Filho Estuprou Da própria irmã Davi É coquinha da sua cara Toca aí E tenta Dificá Que a boca Davi era cheia Ficava cheia Ficava lá Aí o senhor Tomava ele O rei 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 Quando a gente olha isso Nos tempos de festa Davi vinha Tirava a arca do loteão Que teve O cabernal Botava do lado fora Sentava-se No seu trono A arca do seu lado Ficavam os três cantores principais Mas Querenias quatro Ficavam os vinte e quatro cantores Ficavam os vinte e quatro cantores Ficavam os vinte e oitenta e oito E ficavam os quatro mil Querenias tocava Pam, pam, pam Aí Davi começava a cantar E os quatro maestros começavam a cantar Quando Davi começava E os quatro maestros entravam Os vinte e quatro também Os vinte e oitenta e oito E os quatro mil No pé do Monte Sião Ficavam os vinte e oitenta e oitenta e oitenta Que eram nove milhões de pessoas No pé do Monte Sião Então eles cantavam a Jeová Cento e cinquenta quilômetros E os vinte e oitenta e oitenta E diziam Olha a voz Do povo de Israel Estão glorificando A Jeová O que eu tenho Olha a voz Olha a voz Isso é Mil anos antes De Jesus nascer Mil e cem Um antes De João Que a visão de papo Davi escreveu isso Aí quando é No capítulo 4 5 do Apocalipse João diz Que viu O Senhor Sentado no trono E viu Quatro seres viventes E viu Quatro anciãos E viu E diz Que os quatro Seres viventes Começaram a cantar Depois os vinte e quatro Oceãos começaram a cantar Depois A multidão de anjos começou a cantar Os anos do céu começou a cantar O céu e a terra se misturou No sol canto É que Davi Mil e cem anos antes Eles faziam algo Que os filhos santos Só iriam revelar Mil e cem anos depois Olha 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 Com muito louco, com muito louco, com muito louco, com muito louco, com muito louco. Vou sem os passos e trevos, vou pervar a nome Maria. Eu vou descansar nos braços de Jesus O reino está vivo e nos vem do Senhor Que ele possa ter a palma da cama O inimigo se levanta mais de me cair O reino já está no mar até o fim Que carilho ao céu da velha e não cede não Sempre está protegido por um carro Meu nome e as suas mãos para você ter Sempre está protegido por um braço de Jesus Vou levar a cor e para a minha cruz Se os filhos pedem o meu pé Eu vou descansar nos braços de Jesus O reino não vai viver E o crente até mesmo sonhando Ele não vai morrer Eu vou descansar nos braços de Jesus O reino não vai viver E o reino não vai viver Mas o crente sob a minha vitória E pelo amor E então o que eu disse Vou seguir E os nossos cois de Jesus Vão levar Vão virar me chato Vem se ver Eu vou descansar Vem se ver O Senhor que Deus quer Ele passa pela palavra de Deus Vão virar me chato Vem se ver Olha Vem vencer Vem se ver Vem se ver Vem se ver Vem se ver Eu vou descansar Vem se ver Vem se ver Vem se ver Os braços de Jesus, os braços de Jesus, vou levar com milagre a luz. Os braços de Jesus, os braços de Jesus, os braços de Jesus, vou levar com milagre a luz. Te agradeço, Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todo o povo de Deus, diz... Cumprimenta-os aos outros. Os que têm carro aí na frente, vão tirando os carros com gentileza para ir facilitando para os demais, irmãos. Vão cobrando, tenham paciência, nada de confusão, nada de briga, não vai estragar o que recebeu hoje aqui da parte de Deus. Vão cobrando, tenham paciência, nada de briga, não vai estragar o que recebeu hoje aqui da parte de Deus. Vão cobrando, tenham paciência, nada de briga, não vai estragar o que recebeu hoje aqui da parte de Deus. Vão cobrando, tenham paciência, nada de briga, não vai estragar o que recebeu hoje aqui da parte de Deus. Vão cobrando, tenham paciência, nada de briga, não vai estragar o que recebeu hoje aqui da parte de Deus.